E está ele, iPhone 4S. Vamos abrir e ver o que é que está no interior, sendo que este iPhone 4S já tem o sistema integrado iCloud, que permite não ser necessário utilizar um computador para poder pôr logo o iPhone a trabalhar. Tudo aquilo que é habitual na Apple, temos aqui algumas instruções que raramente são necessárias, vamos ver se o iPhone tem bateria, aparentemente tem, diz-se apenas iPhone, como em todos os iPhones da Apple, e neste caso vem em italiano, curioso, preciso agora colocar o cartão SIM, que neste caso vem já recortado suficientemente de propósito para o iPhone. Para abrir, normalmente vem aqui, exato, aqui está ele, um pequeno alfinete. Também dá para fazer isto com um clipe, por exemplo, colocamos aqui, é preciso apertar um pouco, e ele sai. Este está ele, mas não é fácil, porque é um encaixe que fica mesmo justo. Lá está, tão justo que não cai mesmo depois de colocarmos. Agora, é só enfiar, e vamos tentar novamente. Agora há de pedir o código PIN. Temos aqui o iPhone 4S ligado, tal qual como o sistema operativo iOS 5, o nosso sistema operativo iOS 5 que se pode já ter em qualquer iPhone 4 ou iPhone 3GS. Agora vamos verificar se em português está disponível a funcionalidade do Siri, que é das coisas mais engraçadas aqui do... aí está. O idioma que existe é em inglês, dos Estados Unidos. Portanto, neste momento está disponível em alemão, francês e inglês, sendo aqui três variantes, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. Se aqui o Siri está a funcionar. Aqui está a carregar-se alguns segundos e aparece... Como isto é um modelo de demonstração, já vem com alguns calendários, neste caso italianos, tudo em italiano curioso. Depois vamos tentar mais uma vez, por exemplo... O que é meu nome? Eu não sei quem você é, mas você pode me dizer. Em sessões de sessões, tapar na minha informação e depois escolher o... Se você se encerrar dos seus contatos. Interessante, aí está. O que é o teu nome? O meu nome? É Siri. Quem é Steve Jobs? Deixa-me verificar. Aí está a informação sobre o Steve Jobs Vindo do chamado Wolfram Alpha Que é uma espécie de Wikipedia Mas neste caso vinda da própria Apple Quem é o seu maker? Acho que não tenho um Aqui está a informação de quem é que criou o Siri Curioso E pronto, aqui está Um telefone com funcionalidades curiosas Que vamos ter de ainda manejar Um telefone com funcionalidades curiosas